Primeiro lugar, eu quero falar uma coisa muito importante, quando alguém falar para você que você não pode, que já era, Deus coloca mais uma vida em você, e quando Deus coloca uma vida em você, ninguém pode tirar, Deus só deu lugar na sua vida, ou em primeiro ou em nenhum lugar, Deus me deu força, eu batalhei, lutei e conquistei, você também pode conquistar. Sabe por quê? Às vezes eu digo, para entrar nessa vida de caminhão, ser chofer de caminhão, tem que ser por amor à profissão, muitos pensam que acaba falando e saem por falar, mas não, eu digo amor, porque tudo que tem amor, acaba tem paciência, tudo que faz é com carinho, com jeitinho, sabe? Por isso que eu defino isso aí em amor. Dificuldade tem, mas não vai fazer nós desistir, falou? É que minha molecada que está querendo iniciar, ingressar nessa vida de maluco, talvez seja um louco, mas um louco sonhador, fazendo o que gosta e amando o que faz, né? E quando você começar, quando você tiver aí 16, 17 anos, começar a sonhar, dizer eu quero ser chofer de caminhão, começar a botar vídeo nos status, começar a dizer pai, mãe, eu quero ser chofer de caminhão, botar pressão, fazer horário, e aquela coisa toda, né? Aquele sonho, aquela empolgação toda. Muita gente vão começar a rir do cabra, criticar, tu é doido, bichão? Tu quer entrar no ramo desse aí? Procura outra profissão, aí você vai se esforçar, você tem que acreditar em você, não é ninguém não, tem que ser seu funk, eu digo e repito, porque na dificuldade quem está com você é você, quem está na vitória é você e você, e não deixe que alguém, uma pessoa, lhe diga que você não vai conseguir, e você botar na cabeça isso não, rapaz, porque você consegue, você tem que focar em você, se juntar com pessoas boas, né? Com essas pessoas que faz pouco de você, desacredita de você não, você não pode desejar o mal, se você desejar o mal, você vai estar sendo igual a elas, mas tem que se afastar e procurar o melhor pra você, sem querer atrapalhar a vida de ninguém. E depois de todo esforço aí, eu espero e tenho a certeza que você vai conseguir comprar seu caminho, tá bom? Posso até estar aflito, mas nunca derrotado, eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído, eu posso ser provado, para ser aflito, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Eu posso até estar aflito, mas nunca destruirá, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Deus proverá